Muito bom dia, gurizada! Então deixa eu passar um material extremamente importante para vocês, tá? Agora vai iniciar as turmas do dia de treinamento e é necessário que algumas pessoas entendam algumas coisas que talvez elas não tenham entendido ainda. Dia de treinamento é o evento que eu faço, a mentoria que eu faço anual, tá? Tá? Temos várias turmas já fechadas e existe uma turma extra nesse momento que eu montei lá para poder pegar os remanescentes, né? Os que ficaram para trás. Bom, vamos lá! Dado isso, primeira coisa, para quem as turmas superlotaram, tá? Porque tem gente que acaba comprando por boleto e aí o boleto entra dias depois, o pagamento para nós, né? E aí acaba essa pessoa entrando na turma e as turmas superlotaram. Então o que acontece? Está tudo dentro do cronograma, tudo normal. Tu é da turma tal, no dia tu vai receber tua aula, tua instrução e tudo mais. Mas para quem quiser a gente criou uma turma extra no domingo, dia 28 de agosto, se eu não me engano, é 28 de agosto no domingo. Então, entenda bem que todas as aulas serão dias de semana ou terça ou quinta-feira, se eu não me engano. Todas as turmas é na terça ou na quinta e tal. Quem tiver problema, e é o dia todo, vocês precisam entender que talvez tenha gente que não entendeu ainda. Ah, eu acho que vai ser de noite e tal. Não, é o dia todo essa mentoria. Então, ah, mas eu não posso porque eu trabalho o dia todo e tal. Então entra no e-mail, tem um e-mail aqui na descrição desse vídeo, lá no e-mail do suporte, suporte, arroba, escolaparauber.com.br e pede para ser trocado para o domingo, dia 28 de agosto, tá? Eu abri uma nova turma agora para o dia 30 de agosto, que é uma terça-feira, certo? O que mais que eu preciso falar para vocês, ó? Tem um termo de confidencialidade que tem que ser preenchido, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Sem ele, infelizmente, o aluno não vai poder participar. Para achar esse termo, tu vai estar aqui dentro da área do Thomas Flicks aqui, tá? Tu fez a tua compra, tu recebe lá da Hotmart um e-mail e tu cai aqui dentro, tá? Tu tá na área de membros aqui. Quando tu cair aqui nessa parte, vai ter aqui o oráculo do trade ali e tal. Comece por aqui, é necessário que tu veja esse vídeo aqui para que tu já veja algumas informações antes de chegar no dia da aula. E aí tu vai abrir aqui o dia de treinamento, nessa setinha de mais aqui à esquerda. E aí vai ter aqui, ó, formular de aplicação. Vocês têm que entrar nesse formulário de aplicação para... Vou clicar aqui para vocês verem, para poder preencher, para poder chegar no dia aptos. Senão, não vão receber o convite do Zoom para poder participar, tá? O que é esse formulário? É um termo de confidencialidade dizendo que tu aceita não repassar as informações que tu vai receber lá para ninguém. Porque todo o meu material é protegido por direitos autorais e todas as minhas estratégias são patenteadas. Eu já vi até otário aí... Ai, como é que vai patentear uma estratégia? Patenteando. Se tu não sabe, o hate idiota, existem empresas que patenteiam e aí tu vai lá, paga, existe todo um sistema e tudo mais, tu detalha toda a tua estratégia e aí tu leva para eles, tu recebe a patente daquela estratégia. Aí vai lá o idiota dizer que, ó, eu posso fazer o que eu quiser porque eu paguei e é minha. Não, tu pagou para ter informação, mas tu não pagou para... Tu não pode dissipar esta informação, certo? É assim que funciona. Então, eu tenho a patente das minhas estratégias e todo o meu material é protegido por direito autoral. Caso que tu descumpra isso, tu vai receber um processo inicial de 100 mil reais. É o início do processo, tá? Então, para ti poder participar do meu treinamento, tu tem que aceitar os termos, ok? Vamos ver os termos? Aí tu vai clicar aqui, aí tá dizendo, ó, formulário de aplicação obrigatório. Entra neste link, ok? E aí vai ter aqui, ó, todos os detalhes, tá? Aí tu vai botar teu nome, e-mail, blá blá blá... Vai mandar cópia de documento e concordar aqui, ó, que tu não vai fazer coisinha para fazer graça para o diabo dar risada, né? Que tu não vai lá pegar meu material para estar pirateando por aí, por estar, né, bagunçando o sistema, ok? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a página de vendas, para caso que... Ah, mas como é que tu faz para comprar? Então, asenta aqui no Google, ó, Tu pode entrar no Google e coloca aqui ThomasFlix.com ThomasFlix.com Só dá um Enter. Ali, ó, o primeiro, tu já clica ali em ThomasFlix Acessar nova mentoria. Aqui onde está meu mouse, tu clica aqui, ok? E aí já vai cair para a página aqui, dia de treinamento, minha mentoria anual, tá? E aí nela aqui vai ter toda a informação que tu precisa. Não vamos esquecer que essa mentoria vai ser um dia todo, ou é o dia todo, desde as 8 da manhã até sei lá que horas da tarde ou da noite, tá? Então esteja livre. E aqui tem todos os detalhes que tu precisa. As turmas já estão... Várias já estão esgotadas e aí abrimos essa extra aqui para o dia 30 de agosto. E tem uma para o domingo que não está sendo mostrada aqui, tá? Então quem quiser trocar, todo mundo de todas essas turmas quiser trocar, sair dessas turmas e ir para a turma de domingo, que é dia 28 de agosto, por algum problema, pode trocar. É só entrar, chamar no e-mail para ser remanejado para lá. Tá, gurizada? Eu vou nessa então. Como é que foi as operações? Aqui tem os depoimentos da galera, tem tudo o que precisa, o link para entrar aqui no grupo VIP da Nelógica. E vamos ver como é que foi hoje as operações aqui, ó. Estou com 1.700 aqui, mais 1.500 aqui. Já passei de 3.000 reais hoje, tá? Estou seguindo o oráculo do trade, me mostra comprado neste momento, no dólar, vendido no índice, não tem nada o que fazer. É só vender. Eu fico vendendo de 3 em 3, comprando de 3 em 3. Eu fico fazendo isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E é isso que eu vou ensinar para vocês lá no dia de treinamento. Mas não vou ensinar só isso, não, tá? Eu vou ensinar outras coisas também, como, por exemplo, o oráculo do trade mostrou para mim uma venda aqui nesta linha vermelha, tá? E aí eu vendi por aqui, sei lá, onde que eu vendi, provavelmente por aqui em algum ponto neste dia, que tem essa linha vermelha, e esse número 6 é que eu vendi 6 mini contratos de índice, ok? E aí vou até onde ele disser que é para mim ir. Essa posição aqui, ela é uma posição para ficar no swing trade, para te passar dias posicionado, daí tu fica todo dia recebendo o ajuste ali, aquela grana, né? Todo dia que vai caindo, 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 ó. Ali do ponto que eu vendi, que eu vendi nos 100, 190 até aqui, já ganhei mil e pouco mais de 1.700 pontos, tá? Vou ensinar também como ficar posicionado no forex, no swing trade. Eu vou pegar a tela lá para vocês. Deixa eu pegar a tela. Aqui no forex também, tá? Ficar posicionado e fazer esses valores absurdos aqui. Estou quase dobrando o meu capital. Observe aqui, ó, um micro lote aqui no dólar. Aqui é ouro versus dólar. Estou ganhando mais de 10 mil pontos. 10.488 pontos, tá? Aqui eu estou ganhando 2 mil pontos. E assim por diante. Aqui estou ganhando 3.800 e poucos pontos nesse aqui, tá? E assim por diante. Vou estar ensinando tudo isso para vocês. Como fazer posições. Nossa, aqui é um gráfico diário. Eu estou vendido desde aqui de cima, aqui, ó. Que isso aqui foi ali pelo dia 20 e tantos. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui. Vendi por aqui, tá? Aqui pelo dia 4 de julho. Hoje é dia 12 de julho. Vendi aqui em cima e o preço está aqui embaixo, ok? Tudo isso eu vou ensinar para vocês no dia de treinamento. Não sei que dia que esse vídeo aqui vai para o ar. Hoje é dia 12 de julho. 11 e 2 da manhã. Procura te antecipar e pegar uma vaga o mais rápido possível para poder não pegar uma turma lá no final do ano. Senão tu vai pegar uma turma lá em dezembro, tá? Vamos ver aqui como é que está as coisas. O negócio está andando bem ali. Eu vou... Agora é 11 e 2 da manhã. Eu vou fechar a operação aqui na frente de vocês, aqui, ó. Vou fechar aqui e vou fechar aqui, tá? Pronto. Ó, vamos olhar aqui o relatório de performance. Relatório de performance. Beleza. Fiquei com 3.515 reais de lucro no dia de hoje. Vou encerrando com 3.515. Eu tenho ganho em torno de 3 a 5 mil todos os dias. Eu disse todos os dias. Se tu tiver alguma dúvida, tu pode olhar meu Instagram que é Thomas De Castro Oficial. E tu vai ver resultados todos os dias na conta real. Não tem conversa fiada, tá? E tudo isso é o que eu vou mostrar para vocês no dia de treinamento. E vou ensinar para vocês o meu indicador fabuloso. Que a galera já está na internet. Eu sei o que que é. Por que eu não sei o que é? Porque meu cunhado bêbado no boteco me disse o que que é. Um monte de bobageira, um monte de merda. Ninguém sabe o que que é. Nem minha mulher sabe o que que é. É um indicador que eu chamo de oráculo do trade. Mas é um nome fictício. É um nome de brincadeira. É um indicador que eu consegui fora do país. Green, beleza? E vou passar para vocês isso. E mais as estratégias que dá para ser colocada junto dele. Para vocês poderem estar pegando troquinho de vocês todos os dias. E não só isso. E também está fazendo o que? Está operando com baixos contratos. Estou operando com três contratos. Eu vou comprando três, vendendo três. Comprando três, vendendo três. Vendendo três, comprando três. Vendendo três, comprando três. Fico fazendo isso o tempo todo. Quer ver? Vai ficar muito grande esse vídeo, tá? Eu mostro tudo lá no Instagram. Vai lá e olha no Instagram. E eu tenho os vídeos que eu gravo o dia todo mostrando a operação. Beleza? Eu vou nessa. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Corre lá. Pega uma turma o mais rápido possível. Antes que tu pegue uma turma só lá para dezembro, tá? Valeu. Um abração.